Dois temas marcaram o seminário da BDTIC esse ano. A revisão do marco regulatório de telecomunicações e o impacto da economia compartilhada no meio regulatório. Como que a entidade está trabalhando com esses temas para 2016? Bom, a associação tem um desafio enorme, que é acompanhar toda essa questão de desenvolvimento tecnológico. A gente está há 29 anos tentando fazer esse equilíbrio. A gente está vivendo um momento muito especial no Brasil, um momento onde o Brasil está sendo vanguarda na discussão de uma série de aspectos relacionados à economia digital, à criação de um mercado digital. A gente tem uma série de iniciativas legislativas que conciliam, por um lado, uma necessidade de regulação de atividades novas que estão acontecendo, não tão novas, mas que estão acontecendo de um jeito diferente, e a regulamentação relacionada ao uso de rede de telecomunicações, que é uma regulamentação que já tem algum tempo, a lei geral de telecomunicações está aí, e que é para a BDT, que especialmente, que acompanha o setor de telecomunicações há muito tempo, muito especial e é um modelo muito paradigmático. A gente acha que as coisas precisam ser vistas de forma conciliada. Acho que o governo precisa conseguir enxergar privacidade, video on demand, economia compartilhada, seja de mobilidade urbana, seja de compartilhamento de imóveis, dentro de uma perspectiva de que a gente vai ter um crescimento de tráfego absurdo nos próximos anos, e as redes de telecomunicações precisam estar preparadas para isso. Então, por outro lado, a reovisão da legislação de telecomunicações precisa abraçar esse uso, e precisa abraçar esse desafio de fazer com que essas visões não fiquem completamente, digamos, esquizofrênicas, separadas, e que façam que a regulação do que vem por cima da rede fique separada da rede. A gente precisa, no Brasil, a gente tem um enorme desafio de ampliar o acesso à rede banda larga, a gente fala de serviços compartilhados, de economia digital, mas, na verdade, a gente está falando de um número pequeno de brasileiros ainda que têm acesso a isso. Então, é essencial que o Brasil foque essa discussão no desenvolvimento de redes, e o desafio da BDTIC é fazer com que essa discussão toda seja feita dentro de um parâmetro um pouco mais acadêmico, desvinculado totalmente de opiniões de empresas necessariamente, e do governo, enfim, de mediar, de ser uma plataforma de mediação, onde todo mundo possa se encontrar. E eu acredito que a gente alcançou esse objetivo esse ano. Tem o desafio de ser o último evento do ano, é muito difícil, porque vários temas já foram repetidos, mas eu acho que a gente conseguiu apontar para o que vem de quente no ano que vem. Nesse cenário, quando você fala que TEDs e OTTs precisam sentar, conversar, e o governo precisa atuar, qual é o ponto mais crítico na visão da BDTIC, que deveria ser tratado de forma mais imediata para 2016? Olha, eu acho que um dos pontos muito críticos é a necessidade de conciliar segurança e privacidade com o desenvolvimento das redes de telecomunicações, ou seja, com a arquitetura de redes que precisa ser feita, e a questão de neutralidade de rede, que é uma discussão que foi feita com muita intensidade esse ano, mas que acabou, digamos, perdendo um pouco o timing, porque a regulamentação já devia ter saído, não saiu, e a discussão do contrato de concessão vem de uma forma um pouco acelerada em cima disso, passa um pouco por cima dessa prioridade. Mas sem essa discussão de neutralidade de rede, a gente não vai ter uma conciliação de todos os interesses dessas empresas envolvidas nesse setor, e também não vai ter nenhum interesse de usuário, nenhum atendido, porque a gente fica nessa insegurança de como pode tratar esse assunto. Então, eu acho que esse é um ponto nevrálgico que precisa ser endereçado pelo governo logo, a regulamentação não pode demorar, a gente não pode perder o passo, porque a gente está olhando a privacidade para de olhar neutralidade, porque a gente está olhando a revisão de contrato de concessão para de olhar neutralidade. Eu acho que realmente o desafio é fazer as coisas acontecerem ao mesmo tempo, e eu acho que o ponto que junta o interesse de todo mundo é esse, é o ponto de neutralidade de rede, que precisa estabelecer que a convivência entre serviços de telecomunicações e serviços de internet, seja pacífica, harmônica e que seja economicamente aproveitável para todo mundo.